As pessoas desse signo, elas são conhecidas por sua natureza sensível, uma natureza bastante hepática, são indivíduos sonhadores bastante intuitivos, com uma conexão profunda com o mundo emocional. Eles são extremamente compassivos e estão sempre dispostos a ajudar os outros. São pessoas que possuem uma grande imaginação e criatividade, sendo muitas vezes atraídos por áreas artísticas. Eles têm uma visão única da vida e uma mente bastante aberta, o que os torna excelentes ouvintes e bastante conselheiros. Além disso, as pessoas desse signo são conhecidas por sua natureza pacífica e evitam sempre conflitos. Eles preferem buscar harmonia e compreender o mundo ao seu redor. No entanto, também podem ser bastante sensíveis e emocionais. Absorvendo as energias negativas ao seu redor, eles precisam de um momento de solidão e autocuidado para recarregar suas energias. Legenda Adriana Zanotto